Para a Mari Verdante ficar enrolando e vamos saber quem vai levar para casa um tanque cheinho, cheinho. O oferecimento G3 Veículos pode colocar o computador para processar e que rufem os tambores. E já! Olha, final do telefone 3494, G3 Veículos, hashtag eu quero. Não tem o nome, mas olha, um casal, uma mulher loira com uma roupa verde. Verde interno aqui. Mari Verdante, para falar o sorteado ela está reparando no vestido da mulher loira. Nossa, ela fez chapinha. Nossa, que luzes. Onde será que ela fez essas luzes? Oh, meu Deus do céu. É o sorteado. O sorteado às vezes está nos acompanhando pela cultura FM e ele não sabe. Nossa, ela fez umas luzes. Olha esse vestido que horror. Olha esse vestido que chique. Ai, diretor, dá um jeito. Olha onde ela comprou esse vestido. Não consegue, né? Atenção, você que tem o final do celular 3494... Ai, ó, já falou errado. 3, 4, 9... Vai, não gosta de ficar aí fazendo lugar. Esse gesto não foi. Vai, não gosta de ficar aí falando. Tá vendo? Vai, vamos. Vai, não gosta de ficar aí. Então, vamos lá.